Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Aqui, para você que acessa meus endereços na internet O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel da rádio Canal no Youtube pauloroberto maciel Instagram pauloroberto maciel 6 barra 11 de dezembro de 2020, sexta-feira da segunda semana do Advento A cor litúrgica é roxa No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia Antífona da entrada O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz E fazê-lo viver a vida eterna Oração do dia Ó Deus onipotente El Shaddai Dai ao vosso povo Esperar vigilante a chegada do vosso Filho Para que instruídos pelo próprio Salvador Corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Assim seja Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículos de 17 a 19 Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis Te conduzo pelo caminho em que andas Ah, se tivesses observado os meus mandamentos Tua paz teria sido como um rio E tua justiça como as ondas do mar Tua descendência seria como areia do mar E os filhos do teu ventre como grãos de areia Este nome não teria desaparecido nem teria sido cancelado de minha presença Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos agora ao Salmo responsorial É o Salmo 1º, versículo do 1º ao 2º, 3º, 4º, 6º, refrão Jó, capítulo 8º, versículo 12 Jó ou João, não está bem explícito aqui no site novaalianza.com.br Senhor, quem vos seguir terá luz da vida Repetamos Senhor, quem vos seguir terá luz da vida Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Senhor, quem vos seguir terá luz da vida Eis que ele é semelhante a uma árvore Que à beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo Jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Senhor, quem vos seguir terá luz da vida Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Repitamos Senhor, quem vos seguir terá luz da vida Aclamação ao Santo Evangelho Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor, o Senhor há de vir O Senhor há de vir A correia, o encontro é o príncipe da paz É o príncipe da paz É o príncipe da paz Príncipe da paz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 11 Versículos do 16 ao 19 O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Libra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São semelhantes a crianças sentadas nas praças Que gritam para os colegas, dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João, que nem come, nem bebe E dizem, ele está com o demônio Veio o filho do homem, que come, bebe E dizem, é um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida Com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos agora à reflexão É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail Santini Arroba Nova Alianca Ponto com ponto BR A paz seria como um rio Isaías 48, versículos de 17 a 19 A reflexão é sobre a primeira leitura Esta passagem do profeta Isaías Traz uma lamentação Do próprio Deus, ao ver que Israel, seu povo de predileção Desperdiça as oportunidades de chegar à paz E à felicidade Quem dera tivesse Levado a sério as minhas ordens Diz O Santo Deus Partimos do princípio de que Deus é bom Inacessível ao mal Inteiramente dedicado a promover o nosso bem Assim sendo, aquilo que poderia ser visto como simples proibição da parte dele É, na verdade, um gesto de amor Por exemplo, o quinto mandamento Não matarás E aquilo que poderia ser tomado como mero conselho É, no fundo, um itinerário de paz Por exemplo, o quarto mandamento Honra teu pai e tua mãe Quando um filho se sente amado Ele se esforça Por ser obediente Pois entende que sua atitude É uma resposta amorosa ao amor recebido Se ao contrário Não experimenta o amor dos pais Facilmente assumirá Uma atitude de rebeldia Vendo nas ordens Conselhos ou admoestações dos pais Uma espécie de escravidão A história de Israel no Antigo Testamento É a narrativa de um povo Que foi objeto de todas as preferências divinas E, apesar disso, foi repetindo ao longo do tempo Uma série de desvios e quebras da aliança Incluindo a busca de autodeterminação A idolatria e a corrupção de costumes Daí o lamento de Deus Pela boca de Isaías Ao mostrar todos os dons desperdiçados Pela desobediência Uma paz sem limites A descendência numerosa Filhos incontáveis como grãos de areia Não seria o caso De aplicar a experiência de Israel A nossa própria sociedade Que abre mão Dos valores do Evangelho Para idolatrar o dinheiro e o lucro O poder e o sucesso E, em consequência, ver os pobres explorados Os fracos marginalizados As crianças transformadas Em mão de obra semi-escrava Ou, quem sabe, aplicá-la A nossa experiência pessoal Quando deixamos que Nossa mente Seja catequizada Pelos valores do mundo pagão Do mundo secular Desse mundo que está aí Mundo profano Não foi assim que Passamos a zombar da virgindade? Não foi assim que Começamos a rir dos honestos? Não foi assim que Adotamos os métodos e procedimentos Pragmáticos e utilitaristas Segundo os quais Os meios justificam os fins? E é preciso levar vantagem em tudo Certo? É Precisamos nos converter Quando o evangelho fala em conversão Sugere Que voltemos a Deus Irmãos e irmãs Orai sem cessar Quem ama a tua lei, Senhor Tem muita paz Salmo 119, versículo 165 Vamos agora ao santo do dia Podem utilizar A vontade Você que acessa Meu blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel Seis barra Que você encontrar Pode utilizar Graciosamente Porque foi Jesus Quem mandou Ir de pelo mundo E evangelizar E que de graça Recebestes Deem também de graça O texto que eu vou ler A seguir Do santo do dia Foi escrito Pelo padre Evaldo César De Souza Ele é um padre Religioso Missionário Da congregação Do Santíssimo Redentor Ou seja É um Redentorista 11 de dezembro É dia de São Damas o primeiro Não sabemos ao certo Se Damas o Nasceu na Espanha Ou em Roma O certo É que era um homem culto Um homem instruído E que ocupou a cadeira papal Entre os anos 366 Até 384 Era um firme Defensor da fé E sua postura Deu credibilidade Deu credibilidade Ao papado Sua eleição Não foi tranquila Mas quando assumiu O governo da igreja Possibilitou O florescimento De ritos Orações E pregações Durante seu mandato Devem-se a ele Por exemplo Os estudos Para a revisão Dos textos Da bíblia E a nova versão Em latim Feita pelo Depois Santo Jerônimo Seu secretário Damas o conviveu Com grandes destaques Do cristianismo Como Santo Ambrósio Santo Agostinho São Jerônimo Era também um poeta Inspirado pelas orações E cânticos antigos Graças a ele As catacumbas Foram recuperadas Com o próprio Papa Percorrendo-as Para identificar Os túmulos Os túmulos Dos mártires E dar-lhes As devidas honras Damas o primeiro Escolheu pessoalmente O túmulo No qual gostaria Que fossem depositados Seus restos mortais Na cripta Dos papas Localizada Nas catacumbas De São Calixto Ao término Dos seus escritos Em honra deles Deixou registrado Aqui Eu Damas o Gostaria que fossem Depositados Meus espólios Mas temo Perturbar As piedosas Cinzas Dos mártires Damas o primeiro Morreu Em 384 Com quase 80 Anos de idade Reflexão Este papa Deu o melhor De si Para manter Viva A verdadeira Religião católica Fazendo com que Houvesse Uma maior Popularização Dos ensinamentos De nosso senhor Jesus Cristo Restaurou Catacumbas Organizou As relíquias Dos mártires Do cristianismo Assim que o império Deixou de perseguir Os cristãos Grande foi O seu amor Pela vossa igreja Tudo fazendo Para que ela Se mantivesse Unida Em torno De uma mesma fé Oração Rezemos Deus Nosso Pai Celebramos Hoje a memória Do papa São Damas O primeiro Fazei que nos Descubramos Como um povo Comprometido Convosco Com vosso reino E comprometido Com nossos irmãos E com todo homem Que o vosso espírito De amor Nos faça entender Que somos Chamados a viver Em comunhão Ou seja Em união Convosco Em Jesus Vosso filho Ressuscitado Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz do senhor El Shaddai Também do hebraico Significa Deus onipotente Deus todo poderoso Ele proverá E do aramaico Dialeto de Jesus Eu clamo Maranata Como dizem os protestantes Com a tônica Na penúltima sílaba Ou maranatá Como dizem os católicos Com a tônica Na última sílaba Não importa Nós somos todos cristãos O significado é o mesmo Vinde senhor Jesus Um dia ele vai voltar Esteja pronto Ele vai voltar Para nos julgar Arrependa-se Dos seus pecados Peça perdão A Deus E creia que Jesus É Deus No mistério da Santíssima Trindade Que é Pai Filho E Espírito Santo Shalom Adonai A paz São damas o primeiro Rogai Por nós E Espírito Santo E a paz E a paz Obrigado.